Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Rogério Flauzino. Nessa palestra, eu compartilho com você as experiências adquiridas ao longo da minha trajetória. Um sonho que virou propósito e a gente seguiu em frente, buscando sempre dias melhores. A gente só chega lá se a gente cuidar da base, né? Que a gente erra, a gente acerta, a gente aprende, a gente bate, que a gente cai e levanta. A gente precisa contar com os pais ou com as pessoas que estão em volta da gente, que realmente acreditam na gente, que gostam da gente, que querem falar, a gente tem que estar com o ouvido mais aberto. A gente nunca sabe em que coração que vai bater uma canção, a gente nunca sabe. Então, eu queria terminar desejando para vocês dias melhores, de uma forma bem ampla, sabe? Que o sonho de vocês não seja só um sonho. As coisas não são assim, tão fáceis, extremamente fáceis. A gente precisa correr atrás da parada. Então, dias melhores, no melhor sentido para todo mundo aí. Ano novo, 2020, na moral, para geral. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.